Se eu colocar uma vela de irídio, eu vou ter mais potência no meu motor? Não, você não vai ter mais potência no seu motor. O que eu expliquei para vocês na aula de hoje? Que a vela, ou seja, o tipo de material que tem na vela de ignição, ele vai funcionar para conduzir a eletricidade, maneiras de conduzir a eletricidade, de uma forma que seja boa ou uma forma que seja ruim. Se for boa, o que vai acontecer? Eu tenho mais uma faísca melhor aqui. Quando eu tenho uma faísca melhor aqui na vela de ignição, o que vai acontecer? Eu vou ter uma queima mais eficiente daquele combustível que está sendo comprimido ali, da mistura ar-combustível que está sendo comprimido dentro do meu motor. Quando eu tenho uma queima mais eficiente da mistura ar-combustível dentro da câmara de combustão, o que acontece? Eu tenho uma maior eficiência da queima. Quando eu tenho uma maior eficiência da queima, eu gero mais economia e um melhor funcionamento. Então a vela de irídio vai trazer isso para você. Ou seja, ela vai trazer um melhor funcionamento, certo? E pode trazer também economia, porque assim ela vai ter uma eficiência. Como ela tem uma centelha mais intensa, ela conduz mais do que uma vela comum, o que vai acontecer? Eu vou ter uma intensidade da centelha maior, o que vai proporcionar a queima melhor daquela mistura ar-combustível, o que vai ser bom para o meu motor, certo? E aí